Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do vosso amigo Nuno Rodrigues. Este é o nosso vigésimo vídeo de raspadinhas. Estivemos ausentes durante mais de um ano e meio. O canal está parado desde outubro de 2015. Era meu desejo fazer mais vídeos de raspadinhas e sobre raspadinhas, mas a verdade é que o facto de ser desempregado não me dá oportunidade para comprar muitas raspadinhas e pôr em prática algumas ideias que tenho para o canal. Talvez as condições técnicas e logísticas para a gravação dos vídeos não são as melhores, por enquanto, mas resolvemos então regressar com uma prudicidade que está longe de ser a ideal daquela que queremos, mas temos de esticar o lençol à medida dos pés. Se já é inscrito no canal, muito obrigado. Se não, subscreva o canal e ative o sininho para que receba as notificações sempre que sair um vídeo. E já agora, sugira o canal aos seus amigos. Já temos 47 inscritos. A próxima meta é chegarmos aos 100 inscritos. Não estamos a pedir muito. Basta que cada um desses 47 inscritos sugira o canal a um amigo. Mas sugira a todos os seus amigos e peça para que tome a eles sugiram aos seus amigos. Assim, faremos uma cadeia e chegaremos facilmente, pelo menos, aos primeiros mil inscritos. Eu prometo que, assim que haja um número considerável de inscritos e maiores condições financeiras, o canal terá mais novidades para quem gosta de raspadinhas e para quem gosta de ver raspar raspadinhas. Estas raspadinhas que estão a ver são as que raspámos hoje. Temos 3 raspadinhas de 1 euro, uma recompensa e uma 50 vezes. Infelizmente, a sorte continua a não andar para estas bandas e, assim, a coisa torna-se difícil. Mas, vamos mais, sem mais demoras, assistir às raspadinhas de hoje. Amigos, fiquem bem, joguem com sabedoria e moderação e tchau! Aqui, porcaria. Aqui, porcaria. E aqui, um bolso. Aqui, umas botas. Aqui, um chapelo. Aqui, uma fiegueira. Aqui, outra fiegueira. Outro chapelo. Aqui, uma barradura. Um bigode, né? Uma furadura. Uma fiegueira. E outra furadura. Outro chapelo. Aqui, uma fiegueira. Um sol. Uma carroça. E um copo e de a fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro chapelo. Tchau, tchau. Quinto. E metal, e aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Um euro Estamos ricos Uma pombinha Nada Nada E nada Trinta e sete Trinta e oito Dezenove Dezessete E trinta e três Vinte e dois Dezoito Trinta e cinco Trinta e quatro Dezesseis Tudo ao lado como sempre Vinte e nove Onze Doze Trinta e dois Vinte e quatro Vinte e três Quatorze Quarenta Treze E trinta e seis Ou seja, nada Letra Letra J E letra Nicolus Batatóide Dezesseis Obrigado.